Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos meditar sobre uma palavra maravilhosa. Ela está na epístola de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 20. E a palavra diz assim. Vejam que maravilha. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhes perdoados. Confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sereis. A oração do justo pode muitos de seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e os céus deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se alguns dentre vós se têm desviado da verdade, e alguém converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus, que maravilha de palavra. O livro de Tiago é bem direto, exalta a exercermos a nossa fé, através de nossas obras. Em outra passagem, ele diz que a fé sem obras é morta. A Bíblia nos ensina que somos salvos pela nossa fé, e não pelas nossas obras. Como entendemos isso, então? Fácil. Se somos pessoas que se dizem convertidas, e cremos em Deus, e no seu Filho Jesus, não podemos continuar a praticar as mesmas coisas que fazíamos antes. O velho homem tem que morrer para dar lugar a um homem novo, com novas atitudes, novas obras, porque serão elas que darão testemunho, se realmente somos pessoas de Deus. Tiago nos recomenda que devemos socorrer aqueles que estão sofrendo, orando pelos sofredores e pelos doentes, orando e ungindo-os com azeite para que elas sejam curadas. Porém, não é o azeite que promoverá a cura, mas sim a unção e a fé daqueles que oram e dos que recebem a oração. Ele diz também que os seus pecados lhes serão perdoados por Deus. Lembre-se que sempre que Jesus curava um enfermo, ele dizia antes, seus pecados estão perdoados, vá em paz. Por que ele perdoava antes de curar? Resposta, se um coração está cheio de pecado, ódio, rancor, não há lugar para cura, para milagre, para bênção. No verso 16, ele diz, confessai os vossos pecados uns pelos outros. Se somos a igreja de Cristo, e Jesus, lá para os primeiros membros da igreja, ele disse que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, tudo o que pedires a Deus ele fará, e tudo o que ligarem na terra será ligado no céu, e que tudo o que desligarem na terra será desligado no céu. Como é que é isso? Esta é uma ordem para nós, hoje, que somos igrejas. Então, podemos, sim, abrirmos nosso coração com alguém que confiamos e, junto, orarmos pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. E o Senhor nos atenderá, como diz a palavra, isto é o que diz o verso 20, que nos reconduzirmos um pecador de volta ao caminho de Deus, não só salvará a alma dele, mas cobrirá uma multidão de pecados dele e nós. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Vamos orar, Senhor, que maravilha de palavra. Nós confessamos, Senhor Deus, os nossos pecados, que somos fracos, que somos pequenos. Nós necessitamos da Tua graça, da Tua força, meu Deus. Nós queremos ser igreja nesse mundo, meu Deus, que tem tantas coisas, tantas pessoas enfermas, tantas pessoas necessitando da nossa oração. Senhor, envia-nos, como diz o profeta Isaías, como disse ao Senhor e o Senhor o enviou. Nós te dizemos, envia-nos, Senhor Deus, aqueles que necessitam. Meu Deus, nós sabemos que não somos capazes de fazer nada. Quem faz é o Senhor. O poder vem do Senhor. Mas o Senhor está aqui, as nossas mãos, a nossa boca. Assim como essa palavra está chegando a alguém, chegará também a Tua força, o Teu poder. Quando orarmos por alguém, que seja o Senhor que irá curar. E o Senhor salvará. Obrigado, meu Deus, pela Tua bondade e Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo, nós que oramos e pedimos. Amém. Graças a Deus. Aleluia.